Muitas vezes para alguma coisa dar certo nas nossas vidas, precisamos dar o nosso melhor. Esse é mais um vídeo das sequências de vídeos da jornada para se tornar empregado a empreendedor. O tema de hoje seria que você deverá dar o seu melhor no seu projeto. Se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, porque assim vou saber que você está gostando dessa sequência de vídeos da jornada de empregado para empreendedor. Porque é muito diferente de você fazer e é outra coisa a velocidade que você faz para alcançar os objetivos. Durante esse vídeo estarei falando algumas coisas importantes para você dar o seu melhor em seu projeto. A primeira coisa para você dar o melhor para o seu negócio seria que você não perca o seu tempo com redes sociais. Nós do marketing digital utilizamos muito as mídias sociais, Só que não para ficar vendo videozinhos aí de gatinho, de, sei lá, criança se melecando, algo do tipo. Mas sim usar profissionalmente para buscar resultados. Quando trabalhamos com mídias sociais, nós ficamos muito tentados em ficar assistindo vídeos na internet, ficar mexendo no Facebook, no Instagram. Mas o objetivo principal que você tem que colocar em mente é que você não está para brincadeira. Mas sim você está para criar um projeto de sucesso. O segundo ponto é que haverá medo durante a sua caminhada. Existe um ditado que fala mais ou menos assim. A coragem não é a ausência do medo. Mas a coragem significa que apesar do medo, você continua fazendo o que deve ser feito. O terceiro ponto é que você deve se inspirar. Qual é a sua maior inspiração ao empreender pela internet? Seria ganhar dinheiro? Será que seria a sua liberdade financeira, liberdade temporal? Seria você dar uma vida melhor para a sua família? Ou até mesmo conquistar o carro do ano? Tente achar alguma inspiração para que você continue empreendendo pela internet. Porque dessa forma você consegue com certeza alcançar os seus objetivos. O outro ponto muito importante é que você deve se comprometer com os seus projetos. Leve em consideração que isso não é brincadeira, mas sim é sua empresa que está em risco. Então leve muito a sério o seu projeto para que futuramente você consiga conquistar os seus objetivos. O outro ponto é que você vá além da sua meta. Eu lembro muito bem quando eu comecei a empreender pela internet. A primeira meta que eu estipulei seria alcançar pelo menos o meu salário, que seria de R$ 1.400. Depois de algum tempo eu alcancei essa meta. Mas eu me surpreendi nessa questão, porque eu fui além de R$ 1.400. Eu alcancei muito mais do que R$ 1.400. Depois dessa meta inicial, eu estipulei R$ 10.000 como meta. E após algum tempo eu bati essa meta. Após bater essa meta de R$ 10.000, eu estipulei R$ 15.000. E novamente eu bati essa meta de R$ 15.000. Na verdade eu fui além de R$ 10.000, eu bati R$ 12.000. E após essa meta de R$ 10.000, eu estipulei R$ 15.000. Foi um pouquinho suado, mas eu consegui R$ 17.000. Bom, aí vocês sabem como foi. Daí foi deslanchando, foi aprendendo muitas técnicas de trabalhar pela internet. E hoje eu até falo que eu ganho até um salário razoável. E é por isso que é muito importante você estipular uma meta e você for além dessa meta. Um outro ponto muito importante é que você não se dê por vencido. Tira da mente que não vai acontecer nenhum erro na sua empresa. Os erros sempre acontecerão. O importante é você ter resiliência. Ou seja, você conseguir se levantar mesmo acontecendo alguns erros. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado você com mais esse vídeo, com a sequência de vídeos da jornada de empregado para empreendedor. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.